Olá, belezas morcegadas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de COD, mas dessa vez é o Warzone, tá? Se liga, vocês sabem que no COD Mobile chegou, voltou, né? Aquele modo Alcatraz no Battle Royale que tanta gente gosta, eu também gosto pra caramba, e é um excelente modo pra você subir de ranqueado lá pra lendário. Talvez você não saiba, mas esse mapa também tem no Warzone já há muito tempo. E lá no Warzone ele não se chama Alcatraz como é no COD Mobile, ele se chama, a galera popularmente chama ele de Rebirth Island. Embora também não seja o exato nome da ilha, tá? Mas a galera chama de Rebirth. E no Warzone é um modo chamado Ressurgência, que você pode jogar apenas em trio ou squad. Se você quiser jogar sozinho você pode, só que aí vai ser solo vs trio ou solo vs squad. E o jogo é sensacional. Imagina só o COD Mobile em 2025 com alta performance, gráficos absurdos, com celulares absurdos, como o Alcatraz 5S, já é um absurdo, mas imagina daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, como é que os smartphone gamers não estarão. E se o COD Z1 Mobile estiver vivo até lá, eu acho que os gráficos vão ser bem semelhantes ao que nós temos aí com o Warzone através da Play que eu vou trazer pra vocês. Mas pra você que joga bastante Alcatraz no COD Mobile, eu quero trazer através desse vídeo a experiência pra você ver como é jogar o Alcatraz no Warzone, sacou? E vocês vão ver, morcegada, que assim, é outro nível de treta. O COD Mobile é tretoso sim, o Alcatraz, não tô falando que é fácil. Mas no Warzone, meus amigos, é tiro pra tudo com telada. Abaixo que é muito tiro, véi. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal da Carol, que jogou comigo, minha brother aqui e tal. Ela faz live da Ressurgência todas as noites na plataforma minha roxa. O link tá na descrição, como eu falei, e a gente vai jogar então Ressurgência, Quarteto e Trio. Tá bom, Carol? Tamo junto. Vai lá, segue ela lá e manda o saldo quando ela estiver ao vivo, galera. Beleza? Bora pra Play, let's go! Bem-vindo a todo mundo que tá agora no chat. Vamos ganhar essa partida, porque a gente nunca perdeu com esse squad. Mano, eu escuto isso. Olha, eu tinha pena. Temos o espantalho do filme do Batman aqui no negócio. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Temos o Levi demoniado ali no fundo. É bullying, bullying com o Levi. Eu não estou suportando mais. Estragaram o Levi. Tem cais chegando rápido. Tudo bem também, Edu? Ah, mano. Bora, bora, bora. Essa expectativa tava lá no alto, né? Mata-se todo mundo. Vai! Caixa de suplementos pronta. Ai, foi lá pra cima. Meu só... Nossa, vai só recu... Bante inimigo ativo. Só tem sniper, véi. Fazer o quê? Tirei o shield de um cara nessa casa aqui de sniper. Seguiu. Esquece. Vou conseguir, ó. Antinimigo... Antinimigo ativo. Ai, tem pouca pala. Agora tem... Tem alguém aí? Nossa, eles compraram lodas. O cara aqui, eu errei os tiros. Opa. O que é o mundo? Opa, tem cara ali. Tem cara lá. Fala na cara dele. Arrubbei. Acabou nele. Acabou um. Ai, não consegui finalizar o cara lá. Acha que dá nada. Não avisei, vai. Boa. Joga demais o menino. Não mito! Achei uma submetralhadora. Estou tirando em mim. Eita, tarum, me mata. Inimigo entrando na O. Ataque de dispersão inimigo. Se tivesse caminhos, né? Eu acho que estou aí. Nossa senhora. Tacaram tudo ali. Quem é responsável pra você, Gabi? Tem um cara... É, o Gabi está falando no jogo, porque ele está... Ah, tá. Depois eu desmontei. Feio, feio, feio. Feio, feio. É esse cara que eu não vejo. Geraldo, você pergunta lá no posto pirando. Aqui, ó. Aí, ó. Tem conta de armada. Oh, sem vergonha. Surprise. Ah, aqui tem outro. Meu Deus. Ninguém, sua morte. Obrigado. Muito obrigado. Ó, o cara está na... Nossa, tem uma galera aqui. Pegado ao palhaço. Ah! Explodiram. Tem alguém que comigo. Ó, passaram no peixeiro do Nevis, velho. Vai pra cadeia. Boa! Nossa, que matado no coração. Coração, João, abatei. É aquele meu logão que foi morrer, Carol. Sabe? Abaixo? Foi onde? Ah, é. Foi aqui mesmo. Marcando o FA. O lugar está vindo. Prova, zona segura destacada. Vem, você vai me dar um dinheirinho, eu vou lá com o privante. Vamos subir, vamos subir. Ai, derrubado. Mas o... Uh, ressortiu isso, né? Não, 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 não. Eu não assumo esse B.O. Tô vendo inimigo. Atrás de você, preseca. Aham. Que bom, viu? Tá me perseguindo com a vida dele. Tá certo, ele me viu e... Quis fazer par e garantir aquilo. Olha isso, que ódio, velho. Outra mão do buraco. Na moral. Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Nossa, eu voltei, hein? É só não morrer. Dá pra cair naquela caixa lá, não? Não. Só não, é que a gente puxou menos. Não, não me stune, não mereço isso. Cai na outra caixa se você conseguir. Atacando o atirador. Nossa, tem muita gente, velho. Eu, na moral. Nossa, onde eu caio, velho? Não tem onde cair. O que que eu faço? Meu Deus, morri. Morri, morri bonito. Em cima. Patrulha hostil. Vai, tira. Não, não, não. Meu Deus. Hostil amistado. Mano bravo. Ele. Ele sumiu de nós. Ah, eu vou sumir então. Hostil amistado. Vai na frente, vai na frente. Mais em cima. E morreu. Cuidado ativa. A estação de compra foi ajustada. Boa, 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 boa. Boa, zero B. Socorro. Jogando inimigo por perto. Tem mais gente chegando. Tá embaixo da gente aqui. Em cima não tem mais? Em cima acho que tem. Tô olhando a escada aqui de baixo aqui. Tá bom. A divulgação acabou. Um preço bom, cara. Um normal. Cobrei um cara aqui. Por que que você vai? Morre. Por que? De onde tá ficando? Ah, é lá de cima. Cadê aqui? Estou doido da caixa. Nossa. Aí, rapaz. É em cima, tá ligado. Ah, caiu e quebrou a perna. Que burro. Droga demais. É louco. Obrigado, velho. Nossa. Tô tentando, tô treinando, velho. Tô treinando, entendeu? Melhor do que nada. Ai, ai. Nossa, quase fui. Privada de bala, gente. Tô atirando em mim. Sem vergonha. Esse não é o fim. Algo da caçada é identificado. Vai lá e se diverte, tá? Deixe na casa. Deixe no mercado, sabe? Cara, o cara da caçada tá no gás ali, velho. É o tal do mula. Ah, tá na janela de baixo. Ai, meu braço. Uma moralzinha? Tem alguém embaixo, velho? Não, eu tava já... Eu achei que ele tava na janela de cima da casa. Eu tava lá de baixo. Consegue pular, não? Mas ele tá aqui, certo? Ele tá jogando granada ali do outro lado. Não, velho. Vem pro baixo. Ai, meu Deus, meu irmão. Você não se acorda. Não foi nada. Levanta. Obrigada, Levi. Let's go. Esse Levi não dá. Esse Levi não dá, velho. Passa a colete logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu deixei uns... O drop lá atrás, velho. Acabei de conseguir. Mas, sério, a gente tá sendo caçada agora. Eu vou pegar esse PQD aqui, ó. Ai, eu ia pegar ele! Ai, eu ia pegar ele! Ai, cocôzão, velho! Eu entendi. Ô, dá um... Chama o mobelo na mira deles! Azul nele. Azul, tá aqui na frente. Parou. Antirigo ativo. O Gá está se aproximando. Realocando as bases. Não, está não. Tá bem, tá bem. Acho que... Então eu dei... É, eu dei. O contrário terminou, algo que cê. Agora só tem mais mess. Vejo se ganhar essa. Continuaram? Tem? Tem? Ih, mano, não. E vamos pra próxima lá. Eu acho que são os últimos aí, tá? Eu acho que dá pra clicar em mim aqui, porque eu tô indo pro muro. Ah, aí na janela, Carol. Você terminou? Nossa, eu matei a Carol, velho. Nossa, velho. Eu não ouvi quem tá falando isso, né? Também não tô vendo o cara que fica, né. Comi, 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 comi! Tô levando! Tem mais! Não, não! Boa! 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 E ai, garoto. Nunca perdemos aqueles quadros, moleque. Não joguei nada. Mais dois dimensões que importa. É isso mesmo. Levizão. Vai tirando, velho. Caça-u de Titã. Bravo! Matei dois, que eumatei? Eu quero ver um placar aqui. Puuu, Carol, que isso? Que isso? Bom, morcegado, cês viram que o negócio é muito frenético, né. Eu preciso jogar mais ali pra fazer um pouco mais de kill. Tem partidas que eu consigo, tem partidas que a maioria das vezes eu não consigo, mas... partidas que eu consigo, porque é muito frenético. Eu tenho que jogar mais pra pegar um pouco mais de experiência e tudo mais, tá bom? Então, se você quiser mais vídeos do Alcatraz ali no Warzone, deixa o likezão. E mais partidas também do Warzone, deixa o likeão também, tá bom? Mais vídeos aparecendo no lado esquerdo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se você é novo, se inscreve aí, beleza? Se você não é novo, obrigado pelo like. Se você não deixou, deixa aí. Isso ajuda na avaliação e na divulgação e eu agradeço de coração, tá bom? Sorria mais pra ti, com amor, pelos seus sonhos e até daqui a pouco mais vídeo no canal. Ah, o canal da Carol tá na descrição do vídeo, beleza? Segue ela lá. Valeu!